E aí Apaziada tô aqui no lugar que eu marquei de encontrar o vendedor da Amarok na caminhonete e vamos ver como que vai ser isso mano ó minha situação aqui eu tô com o dinheiro na conta sabe dinheiro que eu vendi meu carro tem um dinheiro guardado e aqui também ó tá aqui minhas coisas tá ligado tem aqui essa graninha aqui também vai ser uma grana aí para falar que é para gasolina né e vamos esperar agora para ver como que vai ser ó deixa o like aí se inscreve no pessoal do canal que me ajuda demais mesmo guardar né e aí e aí ai 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 Você tá nervoso hein mano tô nervoso esse tipo de vídeo me deixa muito nervoso vocês não tem ideia né tipo é um teste muito radical tá ligado galera um teste e mano que mexe com psicológico sabe Opa, viu? Você que é o Marcos? É eu mesmo que você tava falando no telefone? Eu vim pra ver a caminhonete? Olha aí rapaz, a caminhonete é bonita mesmo, tudo bom? Tudo bom? Beleza? Não, mas eu não tô fazendo só perder seu tempo, não. Não, mas você vai comprar caminhonete? Que jeito esse jeito? Não, é que eu quero comprar caminhonete, eu já tô na batalha, faz tempo pra comprar esse negócio aí. Mas você não tá com condição de comprar caminhonete não, cara, onde é que você tá? Não, pô, calma aí, eu tenho paciência, eu tenho dinheiro aqui, o dinheiro tá aqui, entendeu? Eu trabalho aí na rua, cuido de uns carros, peço dinheiro pro povo, puxo umas verduras, mas eu tenho. Ah não, mas eu achei que você ia ter dinheiro, cara, mas você não vai ter condição não, eu acho que até vou embora. Não, 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 calma, deixa eu dar uma olhada nela. Mas você vai ter dinheiro como, cara? Poxa, eu trabalho em empresa não tem condição de ficar aí comprando carro toda hora. Então, mas essa aqui não é, eu não tô comprando toda hora não, essa aqui vai ser a primeira caminhonete da minha vida, cara. Se você me deixar ver ela, porque eu quero comprar, sabe? Você tá pedindo quantos nela mesmo? 120 mil. 120 mil. É. Então, nem tá caro. Não? Não tá caro. Barato, preço do... Preço da BMW, né? Ah, cara, mas sei lá, você tá fazendo eu perder tempo aqui que eu... Ô meu querido. Não, tem que ir, tem outro negócio pra ver, quero mais tempo que você. Não, mas eu só quero ver a caminhonete, você pode deixar eu entrar dentro dela? Vai querer entrar ainda? É, só queria entrar pra ver o jeito que é, sabe? Hã? Porque pra eu comprar eu preciso dar uma olhada, né? Aqui, ó. Pra sentar aqui? Mas você tá fedendo, cara. Não, mas é que essa roupa aqui, eu usei ela ontem à noite, sabe? Fui pra cachaçeada, foi um negócio louco. Não, cara, e você... Não, sai daí, sai daí. Você não tem condição de comprar uma caminhonete dessa, não. Ô, louco. Mas por quê, cara? É o jeito que você tá, cara. Achei que chegar aqui, a hora que eu conversar, não... Você pode dar uma ligadinha pra me ver? Ligo, ligo pra você sim. Mas... Eu ligar e vai embora também, cara. O louco, desse jeito, você não tem condição de comprar um carro desse, não. Não, mas é o louco. Ai, que barulhão bonito, né? Dá pra cortar giro? Ah, não dá, por causa do motor dela, né? Você vai acabar estragando. Você sabe dirigir pra falar nisso? Eu sei, eu tive um Chevette, eu dirigi bastante. É. Automático? Não, no Chevette manual mesmo. Só que tinha que trocar com uma chave de fenda, assim, porque o cabelo... Esse aqui é automático. É. Rapaz, é bonito, hein, velho. Hã? Mas o que que dá pra fazer aqui? Você... Você consegue parcelar pra mim? Não, não tem como parcelar. Você tá fazendo perder tempo aqui, cara. Tem? De repente, sei lá, né? Fazer 120 de... De mil reais. Não, 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 não. É... É dinheiro, mas você não vai ter nem dinheiro aqui? Como que vai fazer? Não, calma, mano. Tudo pode negociar, né? O que que é isso aqui? É TDI, é o quê? É o... O... É turbo diesel. Turbo diesel. Que legal, né? É turbo? Turbo. É igual que esse carro vai... Não, não chega a fazer, mas ela anda bem. Ah... Interessante, hein, velho. É. E aqui debaixo, o que aqui tem? Aí tem estepe. Tem estepe. Rapaz, mas os noiados não roubam isso aqui, não? Rouba, por isso que ela tem esse... Esse... Essa trava aí, ó. Ah... Olha só, velho. Bonita, hein, cara? Viu? Hã? Tá uma condição boa pra mim parcelar ela. Cara, não vou parcelar não, mano. Vamos fazer 240 vezes de 500 reais? Não, bicho de maria. Não tem como, não. Não tem como? É dinheiro na minha conta, o documento tá aqui, tá na tua mão, mas desse jeito aí vai ser difícil. Pô, mas eu só... É que... É que eu tô pensando aqui na melhor forma, sabe? Aqui abre? Abre. 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 Abre lá, ó. Rapaz, é grande, hein? Você já andou em Campurão assim? Já uma vez. Uma só? É, uma vez. Você é na cadeia, não, né, bicho? Não, porque eu não paguei a pensão mesmo no dia certo. Eu tomei umas cajibrina e a mulher chamou a polícia, mas deu tudo certo, né, velho? O problema aqui é sete fios, né? Mas você paga a pensão? Aí cabe tudo aqui, hein? Cabe tudo os fios, hein? Cabe. Pra entrar aqui? Olha aí, velho. Pô, louco. Viu? Hã? Dá pra dormir aqui, hein? Dá. Olha aí. É grande. Hã? Ele é grande. Grande, né? É. Olha aí. Mas cara, vamos ver o negócio, porque eu preciso vender a camarela. Aqui tem espaço, hein? Tem. Aí aqui, rapaz. E ali no fundo, ali? Vamos ver. É grande, ó. Cabe esse aqui, ó. Cabe mesmo. Sai daí, vai, vai. Sai daí, vaza. Ô, louco. Vaza daí que eu preciso ir embora, cara. Eu preciso fazer negócio, eu preciso... Ô, velho. Vai tá confortável aqui, velho. Não, não. Vaza daí, cara. Vai, por favor, vai. Vamos colocar suas coisas aqui. Você puxou aqui fazendo um favor? Meu Deus do céu. Puxou aqui? Tá feio, cara. Aí, obrigado, velho. Ô, louco. Nossa, é grande mesmo, hein? É grande, é grande. Viu? Não dá pra dar uma voltinha comigo no quarteirão com ela? Não, não dá, cara. Eu preciso ir embora. Eu preciso vender ela. Preciso fazer negócio. Não, mas eu quero comprar. Só que eu precisava sentir a potência, sabe? Ah, mas você não já viu eu ligar o motor? É, eu vi, mas... Nossa, cara. Eu queria dar uma volta. O meu sonho é dar uma volta na camoneta. Claro. Camoneta, rapaz. Vou fazer uma piscina aqui atrás, né? Dá, dá. Mas é... Aí, tá quente, hein? Tá quente. Eu preciso vender ela. É. Mas desse jeito aí que você tá, você não tem dinheiro. Você tá falando que você tem dinheiro? Ó, você tá falando que eu não tenho dinheiro aqui, ó. Vou te mostrar se não tem dinheiro. Com a câmera dessa parada aqui... Aqui, ó. Olha aí. É, mas aí... Dinheiro não pode fazer nada, parceiro. Ó o bolo de dinheiro. Hã? Só o carro desse aqui. Isso aí não dá pra comprar nenhuma roda dessa aí. Não, mas isso aqui é só pra gasolina. É pra gasolina isso aí? É pra gasolina. É pra gasolina. Não, mas eu preciso vender a caminhonete. Você não vai comprar, você não tem interesse, eu tô... Eu vou embora. Porque... Não, não, não. Calma aí, calma aí, velho. Calma aí. Ela tá filé mesmo. Tá filé. Você dá garantia. Garantia. Você tem meu telefone, você tem meu... Eu gostei de você, sabia? Só que você tem o olfato muito bom, né? Reclamou demais do meu cheiro, velho. É, você tá fedendo. Tudo. Mas eu não tenho culpa que a roupa tá fedidinha, cara. Não, mas eu louco. Eu louco, mas nossa... Passa o perfume. Só queria... Nossa... Bonita, né? Tá bonita, sim. Hã? Tá bonita, mas você não tem condição de comprar, parceiro. Infelizmente, eu vou ter que vender pra outra. Não, não. Você vai vender ela pra mim. Pra vender você... Vamos fazer... Você tem a conta pra me transferir o dinheiro? Tenho. Então vamos transferir o dinheiro, então, ué. Essa... Você dá a garantia. Se quebrar, você... Garantia. Toda garantia. Motor, câmbio. Motor, câmbio. Parte elétrica. A parte de freio toda revisionadinha, toda bonitinha. Me passa a conta, então, ué. Então eu vou ficar... Você tá duvidando só porque eu tô... Sujo, vestido, mal? Sujo, fedido, mal vestido. É, então... É complicado. Complicado mesmo, mas, ó. Não é? Vamos ser bem, sincero? Vou sentar que vai. Me passa a conta aí, vai. Ô, irmão, você tá de iPhone 11? É, vou fazer o quê? Andar de Amarok. Tem que ter um iPhone 11, né? Fala pra mim, ó. Agência conta aí. Caralho. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o aplicativo aqui do banco aqui. Hã? Que, né, já vai fazer isso. Banco do Brasil, você tem aí? É o meu, é... Não, mas dá pra mandar também. Dá pra mandar. Dá pra mandar? Mandar pelo Pix, que já cai na hora. Mas, nesse valor, você vai conseguir transferir o Pix? Vou conseguir. Porque eu já quero sair com ela daqui agora. Se você se importar, pedir um Uber depois, entendeu? Não, eu moro aqui. Eu peço pra minha esposa ir me buscar. Tá com o recibo aí, tudo aí? Tá com o recibo, tá tudo aí. Então, quer ver, ó. Deixa eu desbloquear aqui, ó. Ó. Coloca... Banco do Brasil. Banco do Brasil. Pô. Coloca ali o CPF. Pra aparecer. Precisa. Aqui, olha o saldo aqui em cima, ó. Caraca. Ah, mas tem que vir na minha conta, mano. Hã? Tem que mandar na minha conta. Tá, então pera aí. 120 mil reais. Isso. Não dá um descontinho? Ah, não dá. Faz 80 pra mim? Não, louco. 80 tá doido? Oh, doidinho. Não tá, né? Ó. 120 mil. Quanto zero, né? Eita. Muito zero, um pouquinho. Aí, ó. Pode confiar aí. Cai na hora. Agora eu preciso que você dá o recibo pra me transferir, entendeu? Agora eu posso deitar aqui enquanto você transfere o recibo? Agora você pode fazer o que você quiser. Sério mesmo? Ah, agora o motor. Mudou a espada. Grandinho. Tão louco, mano. Caraca, mano. Galera do céu. O cara não tá entendendo nada, né? Ele tá bonitinho, tá ligado? Ele tá bonitinho. O que que você quer? Tô balançando agora. Vai preencher aí? Vou preencher aqui. Quer que eu coloque meus dados aí? Acho que é bom você colocar aqui. É, só preenche ali o valor ali, a assinatura ali do vendedor. Deixa eu preencher aqui no capô aqui. Rapaz, mas você faz o quê? Só cata lata? Você faz o quê? Eu catei lata, hein, velho? Eu catei muita lata, hein, velho? Deixa eu fechar aqui. Se não passa um carro, arranca a porta da caminhonete nova. Mas eu vou falar pra você, hein? Ah, já carro, hein? Caralho, velho. É, né? Você vê? Faz tempo que você trabalha por aqui, nessa região? Ah, já faz um tempo já, né? Eu tô aí pegando lata faz 30 anos. Mas você sabe dirigir? Eu já tive um chevette, igual te falei, né? Mas esse aqui é automático, cara. Ai, caramba. Tá, assina aqui o seu aqui, ó. E coloca o valor aqui em cima pra mim. Vamos colocar o valor aqui, ó. Com o valor aí, eu assino. Aqui. Mas isso tem que reconhecer firma no certo depois. E aí, então? Pode fazer isso depois? Você pega meu telefone? Aí a gente vai. Esse telefone que você me mandou, né? Aham. Aí, aqui. Não, aí eu assino aí. Aí, você assina aí. Aí. Mas aí, você viu, né? Que... Rapaz do céu. Isso aqui, ó. Que que é isso aqui? A chave cópia? É, a chave reserva. Aham. Hein. Isso aí serve aí de lição aí, né? Pra tu, né? E cara, vou te falar, hein. É... Cuidado aí na próxima aí. Vem alguém aí. É. Você quer que eu te espere aí até essa Uber chegar? Não, eu vou parar no posto lá. A chave tá ali dentro? Não, a chave tá aqui. Eu tava esquecendo. E como que é ali? É igual o do chevette? É só acelerar? Não. Tem que pegar lá. Deixa eu colocar o saco aqui atrás, né? Vou guardar aqui, né? Tem espaço? Ah, espaço tem, né? Olha que beleza. Olha lá, o câmbio, mano, você vai colocar no D? Eu tô zoando. Eu sei dirigir isso aqui. Eu tenho um R8. Puta que pariu. Isso aqui é Tenta. Ó. Valeu, hein. Falou. Mas viu? Tô esquecendo o telefone aqui, velho. Coloca o seu número aqui pra mim, senão a gente não consegue ir no cartório pra entregar o recibo. Coloca aí pra mim. Tá aí. Valeu? Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.